Oi, gente! O nosso sextor de novo, Anderson aí, na beca dele, né? Todo arrumado para o sextor dele. E aí você vai curtir aí bastante o final de semana dele. Uhul! Vamos lá! Mais um dia de aula com Pró Maria e Anderson! E aí, terceiro ano, como é que vocês estão? E o dia hoje, sol, chuva, tudo na paz, tudo tranquilo? Vamos lá, né, para o nosso slide de hoje. Nossa aula de número 48, dia 14 do 5. Nossa área de conhecimento interdisciplinar o quê? Matemática e ciências da natureza. Vamos continuar com o tema da nossa semana, né? E falamos aí a semana inteira, Anderson, sobre seres vivos. Quanta coisa a gente já aprendeu sobre os seres vivos, não é isso? Pronto! Então, hoje vamos dar segmento, só que a gente vai para uma outra área aí, do que a gente falou sobre o homem, não foi isso? Sobre habitat, sobre girafa, falar girafa de novo, porque eu adorei aprender de girafa. E aí a gente vai falar hoje sobre coisas um pouco diferentinhas em outros conteúdos. Vamos lá! Os animais, eles apresentam características, né? Para diferenciar um dos outros, certo? A gente sabe, a gente olha para um animais e faz, ó, um gato, um cachorro, a girafa, que a pró adora, né? Um peixe, olha, uma ave, então a gente consegue olhar e identificar, não é isso? Mas existe uma outra característica, né? Que é o quê? A presença de ossos, né? Então aqui, ó, ossos que a gente tem, ó, nosso corpo inteiro, rosto, corpo inteiro, a gente possui ossos. Como esses aí da imagem, obviamente que não é exatamente dessa maneira, é uma representação, tá? É um desenho, é uma representação. Então, os animais vertebrados, porque eles possuem vertebras, ó, os ossos, eles vão ser tratados aqui e os invertebrados também, Anderson, tá? Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, né? Formando a coluna vertebral. Vocês sabem onde fica a coluna vertebral? A prova vai mostrar para vocês. Ela fica aqui, ó, gente, nas costas, certo? Nessa parte aqui, ó, certo? Dá para ver isso aqui? Seria o quê? A coluna vertebral. Quem nunca ouviu? Ai, tô com dor nas costas, tô com dor na coluna, tipo Anderson, né? Porque a prova tem 15 anos, ela não tem dor nas costas, jamais. Essa estrutura ajuda a proteger os órgãos, né? E permite que esses animais sejam o quê? Maiores, porque eles podem o quê? Se sustentar. Hoje, Anderson, eu trouxe uma amiga. Cala. Josefina. Conhece a Josefina? Pronto. Josefina é uma bonequinha, certo? Se a gente não tivesse, né, a nossa estrutura óssea, coluna vertebral de sustentação, a gente iria conseguir ficar em pé? Será, Anderson? Você acha que sim ou que não? Olha lá. Josefina, obviamente, ela não tem ossos, não tem coluna vertebral. A Pro tá segurando o Josefina aqui. Se a gente não tivesse, uops, ó, por mais que eu tente, o que que acontece com Josefina? Ela cairia. Então, o que foi que a Pro trouxe? Vamos fazer um teste aqui. Vamos imaginar que esses palitinhos aqui, né, fosse a nossa coluna vertebral. E aí a Pro vai, ó, colocar. Josefina, caiu? Caiu, Anderson? Ó, e ela, ó, a Pro, do mesmo jeito. Não caiu. Por quê? Porque esses palitinhos aqui, ó, serviram como coluna vertebral, tá? E aí aqui, Josefina, de novo, como o nosso exemplo. Eu vou até vir aqui pra frente pra mostrar pra vocês. É como se a nossa coluna vertebral, ela estivesse aonde? Como se não. Ela está aqui, ó, gente, ó, nessa parte aqui. Então, ela dá o quê? Sustentação. Dando sustentação, Josefina não cai. Então, ó, a Pro vai colocar aqui por trás, né, pra não machucar Josefina. E aí, Josefina não cai. Mas se a Pro tirar e segurar aqui, ó, o que que acontece com Josefina? Então, os ossos, né, e a coluna vertebral, eles servem como o quê? Como sustentação. Gostaram da nova amiguinha? Você gostou? decidiu de conhecer a Josefina? Josefina é simpática, bonita, tá? Vamos lá, seguindo. Bom, eles, né, esse grupo dos vertebrados, eles são divididos em cinco, certo? Peixes, né, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Já falou, a Pro falou aqui várias vezes, lembra quando a gente falou do dragão de incomodo? Que a Pro falou assim, olha, é um réptil. Pronto. Peixe, a Pro trouxe imagens de vários aí. E anfíbios, lembra que a Pro trouxe, né, a metamorfose lá do girino, que a Pro trouxe aquela foto nojenta, do girino, que a Pro falou dos anfíbios, que eles o quê? Tem a respiração cutânea, que tem a respiração por onde? Também pela pele. A Pro falou das aves, deu exemplo aqui de galinha, a gente viu o jacaré que tinha um passaria, falou das aves, e o mamífero, né, cachorro, gato, leão e o próprio homem. Nós, né, eu, Anderson, você, somos mamíferos. E aí, com o professor de vocês aí na sala de aula, virtual, ou com a metodologia que o professor de vocês estiver utilizando, vocês podem, na verdade, adentrarem mais nesse assunto aí, aprenderem mais sobre os peixes, sobre os répteis, sobre os anfíbios, as aves e os mamíferos, certo? Vamos lá. Vamos falar agora sobre os animais invertebrados. E aí vocês vão pensar, poxa, mas a Pro falou, o Josefina não ficava em pé, ela caía, e o animal invertebrado. E agora, vamos aprender, Anderson. Animais invertebrados, tá? Eles não possuem uma coluna vertebral, ou seja, não possuem ossos, né? Algumas espécies possuem um corpo mole, como é o caso da minhoca, certo? Outras apresentam uma estrutura rígida externa. A gente tem na foto, quem é uma estrutura externa? O escorpião, ele tem uma estrutura por fora, né? Que possibilita que ele ande, que ele se... ele se esconda em alguns lugares, que ele até fique, às vezes, um pouco em pé e tal, que ele faça alguns movimentos. A gente tem a Estrela do Mar, também, que tem uma estrutura rígida por fora. A Joaninha, que tem uma estrutura rígida por fora. O que é uma coisa rígida? É uma coisa dura. E aí a gente tem o caracol também. O caranguejo, ele é o quê? Vertebrado ou invertebrado, Anderson? Invertebrado. Esse menino é excelente, excelente, excelente. Ele é invertebrado, porque ele não possui o quê? Coluna vertebral, tá? Vamos que vamos. Bom, eles podem ser classificados de acordo com o local onde vive, ou seja, terrestre ou aquático. Então, ele pode ser um animal invertebrado, terrestre ou aquático. Olha só, os animais invertebrados, eles também possuem classificações, assim como os vertebrados, certo? Crustáceo, inseto, tudo isso. Só que você pode até tirar essas dúvidas com o seu professor, mas a hora agora da gente falar sobre outras coisas, certinho? Vamos lá. Vamos falar, né? Sobre um animalzinho aí, um ser vivo, desculpa, invertebrado, né? Que é o mosquitinho da dengue, né? E o nome científico dele, mosquito o quê? Aedes, aegypti, né? Então vamos falar sobre esse mosquitinho, mosquito da dengue, o transmissor da dengue e também transmissor de outras doenças, certo? Vamos assistir o vídeo. Quando a gente volta, a gente vai conversar sobre este senhor aí, que é o quê? Vertebrado ou invertebrado? Invertebrado, porque não possui coluna vertebral. Ele é um ser vivo, por quê? Porque ele nasce, se desenvolve e depois ele morre, aprendi. Vamos lá. Ciclo de vida do Aedes aegypti O acasalamento do Aedes aegypti se dá dentro ou ao redor das habitações, geralmente nos primeiros dias depois que o mosquito chega à fase adulta. Depois do acasalamento, a fêmea precisa de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos. É nessa fase que ela pode transmitir o vírus da zika, o vírus da dengue ou o vírus da febre chikungunya ao homem. Se o mosquito já estiver infectado ou se picar uma pessoa infectada e depois de alguns dias picar uma pessoa saudável, poderá transmitir uma das doenças. É importante lembrar que machos e fêmeas do Aedes aegypti alimentam-se de substâncias açucaradas, como o néctar das flores. Apenas a fêmea pica o homem para sugar sangue, tão necessário ao amadurecimento dos ovos. Normalmente, as fêmeas do Aedes aegypti estão prontas para colocar seus ovos três dias após a ingestão de sangue, passando a procurar local para desovar. O mosquito então deposita seus ovos em um lugar bem próximo à superfície da água, mas fora dela, na parede do recipiente. Os ovos são distribuídos por diversos criadouros, contribuindo para a dispersão e preservação da espécie. Se a fêmea estiver infectada pelo vírus da dengue quando realizar a postura de ovos, há a possibilidade de as larvas filhas já nascerem com o vírus. Inicialmente, os ovos possuem cor branca e, com o passar do tempo, escurecem devido ao contato com o oxigênio. Eles são tão pequenos que dificilmente podem ser vistos. Os ovos podem resistir até 450 dias sem água. Esta resistência é uma grande vantagem para o mosquito, pois permite que os ovos sobrevivam por mais de um ano em ambientes secos, até que o próximo período chuvoso e quente dê continuidade ao ciclo. Recebendo água, o ovo ficará ativo, dando origem à larva e transformando-se depois na pupa. Depois de sair da pupa, o mosquito adulto já pode se reproduzir e botar ovos, reiniciando o ciclo. Após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta leva a um período de aproximadamente 10 dias. A fêmea do mosquito vive cerca de 30 a 45 dias, tempo suficiente para infectar mais de 300 pessoas e colocar mais de 400 ovos. A melhor maneira de quebrarmos esse ciclo é eliminando os criadouros, locais que podem acumular água. Assim evitaremos que milhares de mosquitos possam nascer. Então vamos lá. Vocês viram, na verdade, no vídeo várias informações com relação ao nosso famoso mosquito da dengue. Só que ele também transmite outras doenças, como disse aqui no slide para vocês. Ele é conhecido popularmente como mosquito da dengue, mas ele também transmite o quê? A febre amarela, a chicogunha e a zika, né? Mas ele ficou famoso aí porque a dengue, na verdade, tivemos vários surtos de dengue, principalmente aqui na nossa cidade. Ele possui um desenvolvimento rápido, né? Demorando, desculpa, cerca de 10 dias para atingir a fase adulta. Então imagina, desde o ovo até a fase adulta, sem contar que ele passa por fases aí super, digamos que inteligentes. Porque o ovo, ele pode passar até mais de 450 dias, imagine só, mais de um ano, que a gente também aprendeu quando a gente tava falando sobre o planeta Terra, né? Mais de um ano para depois, se ele tiver contato aí com a água, ele vinha a eclodir, que é o quê? A explosão. É quando, tipo, quando a galinha quebrou, o pintinho quebrou o ovo, seria a mesma coisa. Vamos falar sobre as fases aqui. Primeiro, né? O ovo, né? O ciclo de vida do Aedes aegypti, ele inicia-se após a deposição dos ovos por uma fêmea na parede de um criadouro com água. Então por isso que fala-se tanto na TV, olha, não deixa a água parada, não deixa a água parada. Por quê? Porque acaba sendo o quê? Um criatório para o mosquito da dengue, que transmite essa doença aí, que, meu Deus do céu, né? Bom, os ovos, eles não ficam na água. Você sabia disso, Anderson? Que o ovinho do mosquito da dengue não fica na água, ela deixa bem perto. Olha que esperta. Ela deixa bem perto. E aí, esse ovo, ele só vai eclodir quando ele entra em contato com a água. Isso é uma forma, na verdade, inteligente, né? Da fêmea, de conseguir permitir que exista essa essa proliferação desse mosquito durante todo, durante todo o ano. Porque 450, ela pode colocar, 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 quando pensar que ainda ela tem vários ovos e eclodirem aí em épocas diferentes, né? E aí tem a imagem da danazinha, ó, colocando o ovinho dela. Então vamos lá. A próxima fase é o quê? A larva, né? A larva do Aedes aegypti representa uma fase aquática do seu ciclo de vida. Olha aí. Por quê? Porque ela já tá o quê? Submesa. Então, ela põe o ovo, né? Aqui. Próximo, mas não na água. A larva, ele já vem o quê? Pra água. Porque quando eu tenho contato com isso aí, ele já vem pra água. E aí, a imagem só, nada simpático. O que você achou, Anderson? Nojento, né? E vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque peguei essas imagens, chega e me deu... Vai ficar pior, meu amigo. Bom, após a eclosão do ovo, né? O mosquito torna-se uma larva, né? Que é composta por cabeça, tórax e membros, né? Que a gente vê aí os filetinhos, que são os membros dele. Durante a fase larval, o Aedes alimenta-se principalmente da matéria orgânica, que ele encontra o quê? Na água. Pode ser aquele limuzinho, entendeu? Presente no criadouro e destaca-se por possuir grande agilidade. Você sabia que ele se movimenta com grande agilidade, Anderson? Na água, essa larva? Pois é, minha filha. Se você ver os vídeos, você precisa ver como ele se movimenta bem rápido, né? Principalmente se estiver em contato com a luz. Aí vem a parte nojenta. Que nojinho disso aí. A pulpa, né? A fase de pulpa destaca-se pela inexistência de alimentação. Vocês lembram da metamorfose da borboleta? Que chega um momento que ela para de se alimentar, né? Pra depois ela entrar naquela fase final, pronto. Acontece praticamente a mesma coisa com relação ao mosquito da adenha. E pela inexistência de alimentação nessa fase, pela metamorfose, né? Que marcará o início da fase adulta. Então, ele começa a entrar em metamorfose, nessa modificação, pra sair de pulpa, pra chegar até o mosquito. Então, ele não fica um mosquitinho pra depois crescer. Ele começa o quê? Ovo, larva, pulpa, mosquito. Ou seja, ele tem o quê? Modificações no seu corpo. E por isso, se configura como uma metamorfose, que a gente viu na nossa aula passada de matemática e ciências da natureza. Certo? Então, vamos lá. Esse período, né? Dura, em média, três dias. E durante esse tempo, a pulpa permanece na superfície da água para facilitar o ovo quando adulto. Então, quando é pulpa, ele tá o quê? Ovo, perto, larva, desce, pulpa, sobe pra o quê? Pra voar. Certo? Bom, e aí, né? Ele adulto, né? A fase adulta é a mais conhecida pela população e que todo mundo tem medo, né? Uma vez que é a fase que o Aedes aegypti pode transmitir doenças ao homem. Está no plural porque o mosquitinho, a gente fala que é mosquito da dengue, mas ele não transmite só a dengue. Ele transmite o quê? Chico Gunha, Zika, Febre Amarela, né? Porque ele inovou no serviço. Ele pegou mais duas aí que ele achou pouco que ele já tinha, viu, Anderson? O mosquito, nesse momento, apresenta hábitos diurnos. Você sabe o que é uma coisa diurna? E aí, o que é uma coisa diurna? Durante o dia, manhã e tarde, noite. Vamos lá pesquisar o que é diurno, né? E, ó, mandar aí para o professor de vocês. Olha, professor, descobriu o que é diurno. E ele vai dizer se sua descoberta está correta ou não. Bom, ele tem hábitos diurnos e um padrão de corpo característico, né? O que é que é um padrão? Esse desenhozinho que ele tem no corpo dele aí, com listras e manchas brancas em um corpo preto. Então, qual é a característica, para a gente não confundir o Aedes aegypti com uma muriçoca, né? Que a gente conhece pernilongo, muriçoca. Que ele tem o quê? As perninhas dele são pintadinhas, assim, entre branca e preta. É bonitinho, mas muito perigosinho, tá? Essa coloração é fundamental para a realização de camuflagem, né? Porque camuflagem é você conseguir se esconder. Uma vez que é encontrado em ambientes escuros e próximos ao quê? Ao chão. Então, ali embaixo da cama, quando a gente passa a vassoura, que sai aquele mundaréu de mosquito, às vezes pode ter o quê? Um mosquitinho Aedes aegypti, tá? Vamos aqui. Bom, terminamos a apresentação desse amigo nada simpático de hoje. Simpático nessa aula aqui, só eu, Anderson e Josefina, tá? Vou até buscar a Josefina, porque a Josefina, ela ficou abandonada ali sentada. Ela ficou triste. Não chore, Josefina. Então, vamos lá. Josefina, vamos dar tchau hoje para os nossos alunos, tá? O que a gente faz? Faz o quê? Lavar. A Josefina lavou na mão, meu Deus. Lava a mão, né? Usem álcool em gel, tá? Usem álcool em gel. A Josefina mandou. Usem máscara. A Josefina não pode usar máscara, que cobre a cara inteira. E um beijo da gente aí para vocês, né? Mais uma semana se finalizando. Fiquem bem, fiquem bem guardadinhos, que em breve estaremos vacinados, né, Anderson? Já está chegando a nossa hora. Estaremos vacinados aí. E juntos. Né? Anderson disse que ele tem 15 anos, que vai demorar. Mentira, viu, gente? 15 anos que tem a bro. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau.